Tia Meg Eu via só a primeira aula e ficava o resto das quatro aulas Tu andando pela escola Por mim, eu te passaria só pra não ficar olhando pra tua cara Só que cara, tu não colabora Arruma a confusão do horário que tu entra até o horário que tu vai embora Não tem um professor que gosta de ti Fez a mulher da cantina ser mentira porque tu não saia de lá de perto Tia, mas a senhora em específico vai falar de mim? Tem que falar Vocês não falam? Quando aquelas avaliações de professor, vocês não tacam o pau na gente Fala que a gente não explica Que a gente não traz aula diferente Vou falar sim Vai falar o quê? Falar que vocês só vêm pra escola pra falar da vida dos outros Sim, mas toda vez que eu tava falando de alguém, eu tava falando junto com a senhora Eu até hoje não sei o que é que tu vem fazer aqui na escola Porque tu só vem pra achar graça e comer pra falar da vida dos outros Inclusive, aquela meninazinha tá grávida Gravidíssima Com 12 anos? 12 anos Não Tia, eu tô com medo, ó Vou falar com a galera pra te passar logo pra gente não ficar olhando na tua cara Mas aí eu não sei se vocês vão querer E se não der certo, o que é que eu faço? Faz o terceiro ano de novo Ah, ajudou muito, obrigado Oi, me chamou Tiana? Me chamou Tiana Bora entrar pra dentro pra começar a te humilhar Fala que foi, tia O que foi, tia? Eu ainda tenho coragem de me perguntar Eu vou te mostrar Que é isso aqui Ah, é eu Fazendo o quê? Vendo a hora? Vendo a hora no Google Sim No horário de prova? Perguntando o que que a me toca o André faz? Brincadeira, essa parte eu inventei Ah tá, porque eu tava pensando era cálculo, tia Como é que no quarto bimestre faltando 20 dias pra tu ficar de férias Tu me inventou abacaxi desse, hein? Tia, mas é porque foi mais forte que eu Se eu tivesse visto aqui na minha sala, ok Porque eu tentarei, hein? Já sabia que não era a primeira vez, nem a última Só que arruma de professor, viu? E tão me cobrando E aí eu faço o quê? Moço, mandei eles ir pra putu que pariu Quem era a professora que tava lá? Era a de artes? Sim Aquela lá é uma sóça Joga a culpa nela Ela tava jogando, era crente de crush na hora O ano todo, cara Tu fazendo merda Eu te falei Manera Mas não Três dias atrás tu quebrou o ar Ligando e desligando Ligando e desligando Ligando e desligando Três dias depois vem no meu ouvido Semana passada O teto da tua sala Cheio de bola de papel Que tu mastigava e jogava lá no teto O quadro lá da sala do segundo ano caiu Vai ver as imagens? Pedro No YouTube que tu estourou as caixas de som da escola Tudinho botando pancadão do DJ Google pra tocar A minha vontade não é nem de te suspender em semana de prova não É de te passar logo Nunca mais te ver na minha vida Hoje eu só fui mais uma vítima do capitalismo Eu só tava no dia errado No lugar errado Na hora errada Ah, não se faz de solso, né? E a bola que tu furou semana passada na canetada Aí o povo não tava me deixando de jogar Eu sinceramente não sei o que é que eu faço contigo Tu, no meu lugar, o que é que tu fazia? Agradeceria porque eu sou o único que gera entretenimento pra escola Olha aí, tu tá brincando É, eu até agradeceria Se fosse só eu, né? Porque essa escola tá tão chata, né? Tipo assim, ultimamente Para de fazer essas merda Pelo menos agora no período de prova Só pra tu passar Tá, tia? Porque se tu ficar mais uma semana de recuperação Eu não tenho mais neurônio pra isso Semana passada eu fui pra casa da minha mãe Eu vi a ponte do Juari cheia Eu pensei, cara Tá bom, tia Grato, grato Basta, olha Mulher, essa escola tá tão ruim, né? Não, é que todo ano piora Eu acho que, tipo assim A solução dessa escola aqui Seria, tipo assim Uma bomba Atenção, atenção Comunicado importante Tá, porra, amiga Será que é pra falar dos livros que nós roubou na biblioteca? Mulher, lógico que não Deixei de ser histérica Com a ruma de livro que tem lá Tu acha que ele vai dar fé dos 30 que nós pegou? E outra Roubo é uma palavra forte A gente adquire o conhecimento Mas nós também é idiota Tanta coisa pra roubar E nós vai pegar e roubar livro Tu leu algum que nós roubou? Lógico que não Nem eu Entregue isso aqui pro pai e pra mãe de vocês, tá? Que é o bilhete da reunião É o que, mulher? Reunião já? Calma, nós não fizemos nada Não tem o que eles falarem da gente Eles só vão falar que a gente não calabou com o minuto Que a gente só fica gritando Que tudo a gente quer resolver na porrada Que a gente não respeita o professor Que a gente sai pra ir no banheiro E volta só pra pegar a mochila pra ir embora Que a gente fica fazendo greve porque o lanche é pouco Tava querendo tacar fogo na cortina Os livros tão parecendo que foi esse lado do lixão De tão péssimo que tá a qualidade Isso em três meses Mas não é só nós Mulher, esse povo é nonjento demais A gente não pode mandar um creme tomar no cu Que já é motivo de suspensão Pra vocês que estão na segunda série e ainda não sabem ler Eu vou falar aqui pra vocês Na reunião será tratado o assunto de Comportamento durante as aulas Ou a falta dele Ih, vou apanhar Notas do primeiro trimestre E avaliações externas Que parece que vocês marcam assim Ih, vou apanhar muito E por último e não mais importante O uso indefírito do celular Que isso aqui parece uma lan house A gente entra aqui É neguinho mexendo em celular com fone de ouvido Eita Não, essa reunião é só pra mim, só Mulher, eu acho que eu vou ter que morar contigo Morar aonde, mulher? Eu acho que depois da mãe escutar o que ela vai escutar Que ela vai amar Olhar pra mim e me dar parabéns Dizer que amou Ela vai dar na minha cara No meio de todo mundo aqui Que nem ela falou lá em casa Por culpa tua Por culpa minha Minha filha, eu não lhe amarrei Nem eu briguei você a fazer Não, você veio porque você quis Agora eu... Boa tarde Aham Tudo bem? Aham Você vai querer alguma coisa? Aham Tem cerveja? Tem não, meu senhor Aqui tá escrito enorme Barra Mas a gente só vem de pneu e de trator Tá bom? Obrigado Hi Tem papel gênico? Oi Tem não, amor Tipo, se tiver Você sabe que Comigo é na hora Sabe que eu me conheço Sabe que eu não subindo papel gênico Pelo amor de Deus Mas é porque não tem mesmo Então tá bom, então Tá bom Obrigado Não, e ela chegou aqui falando Arruma Pô, tem isqueira aí? Tem isqueira aí? Dá um isqueira aí? Dá um isqueira aí? Só um isqueira aí? Meu irmão, como é que tu fomei Tu não tem um isqueira? Puta que pá Não, não tem isqueira aqui não Isqueira que tinha Eu taquei fogo no cabelo da tua mãe E ela levou junto Não tem um isqueira aí Não tem isqueira, moço Agora eu tô ocupado Depois eu pego e levo lá pra tu Não, ela chegou falando Cala sua boca Eu falei Como é que é? E aí, pai? Quanto que deu? Deu 30 reais a conta, meu amigo Aceita PIX? O PIX é isso aqui Pode passar na máquina? Passa a máquina também Por isso que tem uma aqui em cima Aceita no dinheiro? Melhor ainda Não tem dinheiro pra pagar nenhum dos três, né? Fica de boa Tem um banheiro ali que tá cheio de merda Pode lavar ele lá Pode jogar água sanitária, sabão e esfregar Bora Bom dia Bom dia é o caralho que eu tô bolado, hein? Ai, meu saco Vem cá, que porra de ideia eu conheço De juntar duas turmas Segundo de tarde com segundo de manhã Vocês não pensam, não, é? Meu filho, tem pouquíssimo aluno Só dá um turno só, tá? Sinto muito Pouco? 40 alunos na sala de um metro por um metro É pouco pra ti? Sim Não, e vem cá Vocês tão fazendo a porra da limpeza Desse ar-condicionado É com massa corrida, é? Não, é com massa parada Por quê? Porque tá saindo vento de lá de dentro Não, vocês tão entupindo os buracos E ainda pra piorar A tia quando vai ligar Bota no 26 Essa mulher é maluca Ela tá achando que Quanto mais número mais gelado fica É, fala pra ela que é o contrário Não fale assim da tia Fabi O problema dela se chama TDAH Eu vou anotar aqui as suas reclamações E vou fazer nada Brincadeira Vou falar na próxima reunião pra galera Mais alguma coisa? Tem sim Responde onde é que vem o senso de medida Daquela tia da cantina, hein? Porque a bonita coloca menos de duas costas de arroz No meu prato E ainda tira metade Ela quer que eu coma o quê? Três grãos de arroz? E pior é com a salada Porque todo mundo sabe Que não tem alface pra todo mundo Quando chega da minha vez Ela pega, corta a rúcula E taca duas rodelinhas Deixa eu tomar aqui de tomate cereja Calma Desculpa, eu vou me conter Respira Por falar em respira A porra daquela sala ali cede, tá? Eu sei, eu sinto daqui Mulher, sabe o que é que eles fazem durante a aula? Junta quase cinco meninos Vão lá pro canto da sala E fica disputando Quem é que tem o peito mais alto Aí junta o cheiro de chuleque Já tá lá há mais de 900 anos O cheiro de peito O cheiro de bosta Arroto E ainda eu suor Se der quatro horas de aula É quatro horas de tortura Meu nada, nem com as necrosas Eu não entrar naquela sala de vocês Nem se aumentasse o meu salário Então tá Vou falar sobre as suas reclamações Na reunião com os outros servidores Falar na próxima reunião Eu passo em vídeo de porra nenhuma Porque você não resolve nada Tem sete anos que eu estudo aqui Desde o primeiro ano até esse sétimo É a mesma coisa sempre Não é falta de reclamar não Porque sempre eu passo aqui Pra fazer uma reclamação Eu sei bem disso O que eu não sei É porque tu ainda perde teu tempo Vindo aqui Eu venho perder tempo aqui Pra sair daquele inferno Bora, vai logo pra tua sala Antes que tua professora Sinta falta de você Falta de mim Meu amor, quando eu saí de lá Ela tava jogando Candy Crush Agora ela deve tá no Subway Surf Sim, mulher Não vai ficar o recreio Todo dia aqui nessa sala Olhando uma pra cara da outra, é? Mulher, tu quer que nós vá pra onde? Bora lá pro pátio Mulher, rindo a cara dos feios Ai, falou a bonita Bora, bicha Olá, bicha O boy gatinho Que eu disse que ia arrumar pra ti Quem, mulher? O Ronaldinho? Não Que tá do lado dele O Boquinha Boquinha do caralho Tu tá ficando doida Vai tomar nesse teu cu Mulher, para O Boquinha é um príncipe Só porque agora Ele tá usando a skin de sapo Mas um beijo resolve O beijo resolve o sapo Boquinha é o cururum Como é que faz? Vem cá, mulher Tu chama ele de Boquinha Porque a boca dele é torta, é? Sim Fala, mulher Isso é bullying Não, então eu vou parar Ei, Boquinha Mulher, para Boquinha, porra Vem cá, deixa eu te arrumar a minha amiga É o quê? Teu cu, puta Mulher, para Boquinha é maior gente boa Ei, Boquinha, vem cá, porra E não rebrocha Isso, fica brincando com a minha cara Até que se esse menino vier pra cá Eu vou te dar um murro na tua boca Que vai ficar mais torta do que a dele Pode parar de fazer com dor Se o Boquinha já tá vindo Você vai pegar ele Ei, bicho Eu não tô brincando mais, não Ó, porra de Boquinha Que é, caralho Ô, Boquinha, minha amiga Quer te dar um beijo Beijar o cão É mentira, Boquinha Dessa doida Nada contra tu, Boquinha Você é uma multi-pessoa Mas eu não tô doida ainda, não Boquinha, ela disse que tá com um trenzinho piscando, ó Deixa eu ver Piscando pro capeta Não para de graça com o meu nome, não Pra tu ver o que é que vai piscar Eu também queria ver o que é que ia piscar, ó Ô, Boca Sai de perto de mim logo antes que eu me estresse Gosto de mulher assim, estressada É o quê? Né, não Nós dois esses bagaços Logo estressados na cama Fala, meu pai Bicha do céu Tu não sabe do babado Acabei de passar ali na rua da Lara Mulher, tu não sabe o que é que tava acontecendo Deixa eu te falar Amiga, calma Respira Tu sabe que eu sou lesada Eu tenho que explicar devagar Tu sabe que esses dias a Lara engravidou, né Apareceu aí com bucho Sim, sei Pois é, na hora que eu tava passando em frente à casa dela Eita, fofoca Será de quem, hein? O quê, gente? O quê, o quê? Por que é que todo mundo calou a boca e tá olhando pra cá? Ô, mulher Tu chegou que nem o Papa Léguas Gritando que tinha fofoca Tu queria que nós olhassem pra quem Eita, mas vocês não prestam mesmo, né Mulher, Deus é mais Vai, mulher Joga na roda logo, babado Tá repreendida Essa besteirinha de eu jogar na roda O meu que caiu na roda Porque depois saíram falando Que eu tava falando da menina aqui dentro Mulher, cadê a tua humildade, bicha Humildade é o caralho Vocês são tudo é um bando de cobra Naquele dia que eu tava falando da Larissa Eu falei Gente, eu fiquei sabendo Na hora que eu calei minha boca Foram falar pra menina Que eu tava falando mal dela aqui Sim, meu amor Mas é porque o caso da Larissa Ninguém sabia de nada ainda Era um caso novo A gente queria saber Se realmente era verdade Agora o da Lara Todo mundo já sabe Que ela tá grávida E o pai é o doidinho da Sucã É o quê? É o doidinho da Sucã O pai do filho dela? Gente, eu realmente achava Que era o boca de bosta Da energia Eu também achei que era O da energia Passada Gente, agora imagine Esses dois espermatozoides Junto da Lara E do doidinho da Sucã E sim, vai nascer Igual o chupacabra Coitado Não, mas nem sabe Se a menina tá grávida, gente Fizeram a ultrassoma Parece que o que tinha lá Era um cisto Sério? Será se ela inventou Esse bucho Pra tirar dinheiro Do doidinho da Sucã? Com certeza não Que o Sucã é pobre Realmente E ela também foi posta Pra fora de casa E ainda apanhou da mãe dela Eu acho que ela não ia segurar Uma mentira dessa Depois de ter passado por isso, né? Ela apanhou Apanhou, fia A mãe dela veio batendo nela Lá daquele campo de futebol Até lá na casa dela Pau, menino Passada Agora conta o que tu viu Quando eu tava passando Pela rua dela Tava ela e dois caras Colocando um guarda-roupa E uma cama em cima de um carro Eu acho que ela vai embora Ela tá indo morar com a irmã dela É? Sim, como é que tu sabe? Eu sou amiga da irmã dela E ela me falou Vale então todo mundo saber De alguma parte da fofoca Passada Mas enfim, né? Que dê tudo certo na vida dela E quem somos nós pra julgar Né? Quem somos nós? Longe da gente Mas o Sucã é feio Amiga, mulher Bora dançar quadrilha Vou nada, mulher Tu tá me estranhando, né? Por que, mulher? Mulher, pra que que eu vou Ficar pulando, correndo Feito uma retardada Só pra suar Sem ganhar nada em troca Nós ganha Ficar pra fora da sala, gata Hum, é mesmo, né? Então bora Bora Gente, quem tiver vindo Pros ensaios No dia, tá? Cancela essa putaria De ficar ensaiando Ensaiando, ensaiando Lá no dia da quadrilha Nem pisar aqui na escola Pisar Se fizer essa gracinha Eu vou anotar o nome E nunca mais vai participar De nenhum evento aqui da escola Tá entendendo? Eita, bicho É agora Mulher, relaxa O nosso último ano aqui, bicho Não tem mais evento Pra não participar, não Próximo evento que vai ter Nesse muquifo Relaxa que a gente já tá confirmado Com a recuperação Né? Vamos, gente Não vamos perder tempo Com brincadeira Com gracinha Porque a gente tem muito pouco Tempo pra ensaiar, tá? A quadrilha já tá bem aí Não veio jogar a culpa em mim, não, tá? Agora pronta A escola pega Marca a quadrilha num dia Volta pra nós ensaiar Uma semana antes E ainda quer que saia boa Garota, para de fazer barulho, tá? Que isso aí não é a escola Que decide, não Vem lá de cima, tá? Se você tá indignada Porque vai começar a ensaiar Uma semana antes da apresentação Imagina eu E fiquei sabendo Que ia ter que ensaiar você Trinta segundos Antes de começar a merda do ensaio Bora, bora Começa, meu cavalo é forte E vai me tora sem parar E na batida Do chicote No galô Na beira Ah, não Tá horrível, não É, tá muito monótono, bicha Tá horrível, tá monótono Porque vocês estão fazendo Que nem a cara de vocês Vamos colocar uns passos novos Passos novos é o caralho Não vai inventar de colocar Nenhum passo novo, não, tá? Já tá difícil pra pegar Esses passos aqui Que estão há décadas Desde quando o cão era menino Desde a época que o cão era quadrado Ter esse espaço aqui E o povo não tá sabendo Imagina se colocar novo E outra Esse negócio de moderno Nunca dá certo A gente acha que tá tudo indo bem Numa grande roda Quando pisca Tá todo mundo num roça Roça estranha Maior do mundo Com sabugo de milho Que a gente não sabe nem de onde saiu Olha a cobra Uh, cadê? Olha que bicha safada Olha a Catilare Ô, Glória Meu Deus, tomara que eu não seja cancelado Oi, caralho Grita não, porra Cheguei, amiga E cadê a Sarah? Tá vindo aí Quer sentar aqui dentro ou lá na calçada? Aqui fora mesmo, bicho Então vem pegar a cadeira Vagabunda sem educação Isso, continua xingando, palhaça Já já a mãe sai aí com a biblia na mão Pra te exorcizar Me sorry, amiga Pelo amor de Deus Pra se a cavala da Sarah vai demorar Ela demorando ou não Só quero que ela chegue calada Minha mãe já falou Que se ela ficar com essas gritaria dela Aqui na frente da porta da casa dela Ela vai meter a cabala de vassoura Nas costas dela E aí, caralho Puta merda Hi, my friends Tão de boa, né, boy E cadê meu assento, gente? Mulher, cala tua boca Fala baixo É 10 horas da noite Tu tá doida, é? Tu tá achando que tu tá onde? Tá que nem a rua do cu da mãe Joana, não I'm sorry, amiga Eu vou pegar minha cadeira, tá? A tia tá lá Vou falar com ela Não, não, não Não vai não, pelo amor de Deus E se tu chegar gritando assim É perigoso A mãe te quebra logo Lá na porrada lá dentro de casa Deixa eu ir lá pegar pra tu Vale, eu achei que ela gostava de mim Que porra de gritaria Sai fora, hein? Que gritaria, mãe? Quem é que tá aí? As meninas Que menina? A Lara e a Sara Essa Sara não tem casa, não, é? Eu já vou dormir, né? Pra ficar gritando no meio da rua Que nem um cardum de hiena, não Tá, então todo mundo aqui já deu Fala baixo Eu nunca deu Fala baixo Cadê o pé de olho? Mulher fala baixo? Que caralho Tu não tá escutando eu falar Pra tu falar baixo, não, pô Já, pai, ainda fala o meu nome Essa inseto Ô, meu pé é teto Bora, sai da minha rua, sai